Davi é um menino que se torna rei, o mais improvável. A história de Davi é linda. Era um cara que era a melhor versão dele. Nos ambientes que ele não queria estar, ele cuidava das ovelhas malhadas, que ainda não eram as melhores ovelhas. Quando ele é ungido rei, no outro dia, um pouco de tempo depois, já ungido rei, ele é chamado para ser servo no palácio. Muita gente que nem foi ungido rei já se sente rei, não vai entrar no palácio a não ser com a coroa. Davi foi o contrário. Ele entra como rei, porque ele já era ungido. Ele tem a unção de rei, mas ele entra como servo. Porque existe um caminho que é Deus te preparando. A unção, ser ungido rei ainda não era ser rei. Então, você tem uma promessa na tua vida de ser próspero. Todos estão com essa promessa. Prosperidade é para todo mundo. Não é dinheiro. Prosperidade é vida em paz. É sucesso. Sucesso é ser feliz. Está cheio de rico que tem depressão. Não consegue aproveitar o dinheiro, porque errou na medida. Então, a grande questão, a meu ver, é você chegar com prosperidade. Prosperidade é você chegar com condições de aproveitar aquilo que você tem enquanto empreendedor. E isso está ligado a princípios. Hoje eu vejo isso na minha vida. Eu, em 2017, no final de 2017, eu tentei suicídio, cara. Antes de você se converter? Antes de você me converter. A Non Stop já estava bombando. Já era a maior empresa, mano. E aí, mesmo depois de tudo, resultado visível, você tenta... Eu tento suicídio. É, eu tento me matar e vejo... Tinha algum motivo específico, assim? Ah, era... Longe do meu filho. Estar longe do meu filho. Porque eu tive um relacionamento, que acabou que me afastou do meu filho. E isso me fez muito mal. A vida começou a... Aí você entra num ciclo maligno mesmo de destruir a tua vida. De ir vivendo por viver. De o trabalho, a síndrome do orca-rólico vai te destruindo mais ainda. E tudo... Você vai trocando as funções da tua vida e a vida vai... Aí começa a ter problemas no trabalho, que nem são tão grandes problemas, mas com o problema da casa já... Potencializa. Potencializa. Por isso que eu falo que não existe vida profissional e vida pessoal. Existe vida. Por isso você tem que fazer o que você ama e viver aquilo que realmente é o seu propósito. Porque você vai gastar mais tempo no teu trabalho. Passar mais tempo no teu trabalho do que em casa. Então, se você não faz o que você ama, você está jogando a sua vida fora. Você não está... O que é o desperdício. É o celular cuidando de... Do papel. O celular em cima do papel, de fato. Então, não se esqueça de fazer realmente o que você ama. E aí, você vai perdendo tudo aquilo que você está... Que você tem de princípio mesmo, né? Eu estava falando de quem é o meu filho. Daí você sentou esse suicídio. Então, aí veio essa loucura. Aí foi quando eu... Você não conhecia a igreja até aí? Cara, eu já tinha sido igrejado. Eu conhecia a igreja. Mas eu tinha passado pela igreja como um visitante, eu gosto de falar, sabe? Não como um cara que tinha relacionamento com Deus. Isso era a diferença. E aí eu vou e vou para... Estava em Nova Iorque nesse dia. Porque isso é uma verdade, tá, gente? O dinheiro não traz felicidade, mas te leva para sofrer em Paris. No meu caso, levou para Nova Iorque. Que era diferente já, né? Mas aí tem aquele filósofo, cara, que é genial, filósofo contemporâneo, que diz uma frase... O filósofo é o Tiririca. Ele diz uma coisa que é assim... O problema quando você quer fugir de você, é que onde você vai, você está. Não dá para você fugir de você. Onde eu ia, eu estava. Onde eu ia, eu estava. Então, não dá para fugir de mim. Então, Nova Iorque, em qualquer lugar, você está mal. Você está em depressão, você está doente. E aí, entra uma música no meu quarto, que é Touch the Sky, que é muito louco isso. Tem uma Wilson embaixo, uma igreja Wilson, que Touch the Sky fala que quando você toca, os seus joelhos tocam o chão, você toca o céu. Você está do céu. Eu entendi que aquele era o momento... Eu conheci um cara lá, que era o Mohamed, e ele é um muçulmano, e, cara, ele me ensinou muita coisa, para você ver, né? Um muçulmano me ensinou muita coisa. Inclusive, ele me ensinou sobre entender os processos da vida. E que existiam momentos que a gente tinha que cuidar de outras áreas da nossa vida. Não era para eu cuidar de negócio em alguns momentos. E aí foi onde, quando eu volto, o Cacá e a Simone me levam para o Moriá. No Moriá, eu volto para Jesus, literalmente, ali com o relacionamento. Um encontro genuíno, direto, né? Depois eu volto para o renovo e aí... Começa essa trajetória. Eu não largo Jesus por nada e hoje eu posso falar para você que a maior riqueza que eu posso te entregar aqui nesse podcast é... Não foi criar a maior empresa, mas foi encontrar Jesus, cara. A minha vida muda quando Jesus entra na minha vida. O vazio se apaga. O vazio some. Os desejos de morte some. Eu ganho uma família. O meu filho, que era afastado de mim, ele... Quando eu chego para o meu sogro, eu conheci minha esposa em um desses encontros espirituais. Quando eu chego para o meu sogro para pedir a mão da minha esposa em casamento, ele fala assim... Eu só tenho uma exigência para fazer. Que teu filho me chame de avô. Uau! Porque, cara, Deus, ele... É perfeito, né? Ele é perfeito. Ele vai cuidando de toda a tua vida, cara. Então, o que você vê aqui hoje é um empreendedor, um cara que errou muito, que machucou muitas pessoas, que machucou colaboradores, que machucou relacionamentos, sabe? Que tem milhares de erros, cara. E estou na luta, e estou na forja. Estou sendo transformado diariamente. Por isso que o nome do movimento que eu lidero hoje de... É um movimento cristão, de negócios, de tudo. Mas não é para ver, assim, o meu objetivo é transformar mesmo. Porque a Bíblia fala, nós somos transformados em glória cada vez maior. 2 Coríntios 3,18. E é isso que eu levo. A transformação é diária, cara. Eu estou sendo... Se eu achar que eu estou pronto, então eu já posso morrer. Então, a transformação é todo dia. E nós somos transformados pela renovação das nossas mentes. E a nossa inovação está em Deus. Quando eu entendi tudo isso, eu dei uma pausa um pouco dos meus negócios. Eu foquei muito agora no ministério, na minha vida. E é isso. É como se fosse um equalizador a vida. Eu gosto de dar esse exemplo. Que a vida é um equalizador. A música que você vai tocar, nem todo dia é a mesma música. Tem dia que você está ouvindo rock, tem dia que você está ouvindo pop, tem dia que você está ouvindo samba, tem dia que você está ouvindo... Simone Simari. Simone Simari. É, não é isso. Você está ouvindo sertanejo. Só que se você usar a mesma equalização, você não vai ouvir a melhor música. E tem gente que tem maneira de colocar em flat. E eu aprendi uma coisa com o Marcos Marcos. Ele está falando flat é morte. Pega um eletrocardiograma. Quando ele entra em flat, a pessoa morreu. Então, eu não quero levar a tua vida em flat. É altos e baixos. É altos e baixos. E mais que isso, é equalizar. Tem hora que você vai ter que dar um grau no teu relacionamento com o teu filho. Dá aquela tensão. Tem hora que você tem que dar um grau no teu trabalho. Por isso que eu falo assim, a galera fala... Não, mas trabalhar 12, 18 horas por dia não pode. Tem momentos que vai trabalhar 18 horas por dia. E tem momentos que você vai ficar 18 horas por dia com a tua família. É um desequilíbrio que gera equilíbrio. Entende? Não é um desequilíbrio. É uma onda que gera o melhor som. Até Jesus, cara. Pega a história de Jesus. O maior líder que passou aqui. Por que Jesus passa 40 dias? Quando o jejum de Jesus ia atentado pelo diabo. Ali ele estava curando alguém? Não estava. Você fala assim, pô, ele estava perdendo tempo dele. Era melhor curar todo mundo? Não. Ele estava trazendo ensinamento. Ele estava precisando cuidar dele. Então tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que acelerar. Tem que andar. Então Jesus é um grande exemplo disso. A vida é assim. E isso que eu aprendi. E os negócios são assim também. E os negócios são assim.